Então, a primeira coisa que a gente faz quando entra em uma empresa é perguntar qual é a tua base de clientes. Qual é o tamanho dela? Quais são os dados dela que você tem? Você tem a data de compra do cliente? Você tem o que ele comprou? Você tem quantas vezes ele comprou? É só isso que eu preciso. Eu só preciso da data de compra e do ticket médio que ele comprou. Do ticket que ele comprou. Só isso que eu preciso, mais nada. E aí a gente faz uma matriz chamada matriz RFV. O que é essa matriz RFV? Recência, ou seja, qual foi a última vez que esse cliente comprou? Frequência, ou seja, quantas vezes ele comprou? Valor, ou seja, quanto de dinheiro que ele deixou aqui na empresa. A partir do R, do F e do V de cada cliente, a gente vai descobrir quem são os clientes campeões, quem são os clientes de baixo potencial, quem são os perdidos, quem são os clientes fiéis, quem são os clientes que são promessa, etc. Exemplo. Vamos pegar aqui, para vocês entenderem isso, é a primeira coisa que eu faço, tá? Primeira coisa. Vamos entender o seguinte aqui. Vamos pegar aqui três clientes. Tá? Vou pegar três clientes aqui. O cliente A, o cliente B e o cliente C. Legal? Vocês entenderam o que eu faço. Quando a gente entra numa empresa, é isso que a gente faz. O cliente A, o cliente A, ele, a última vez que ele comprou, foi em outubro de 2020. Ele comprou apenas uma vez e ele gastou 100 reais. O cliente B, a última vez que ele comprou, foi em março de 2024. Ele comprou 40 vezes e gastou 8 mil reais no total. O cliente C, ele, a última vez que ele comprou, foi em janeiro de 2024. Ele comprou uma vez, e ele gastou 3 mil reais. Vocês percebem que cada um desses clientes são completamente diferentes? Eles não podem ser tratados iguais. Porque o cliente A, eu chamo ele de perdido. Cara, ele tá perdido. Ele comprou faz 4 anos, ele comprou uma vez só e ele gastou só 100 reais. Pra esse cara aqui, o relacionamento com ele, que você vai se relacionar com os clientes, é e-mail. Se tanto. É e-mail. Por quê? Cara, porque esse cara, ele nem lembra de você. Percebe isso? Viu como é que os clientes são diferentes? Que e-mail, manda um e-mail pra ele. Virou ex-cliente, exatamente. Agora, nem foi pra recorrência. Agora, o cliente B, bicho, ele comprou 40 vezes de você. A última vez foi mês passado, ele já gastou 8 mil reais contigo. Aqui é relacionamento, o WhatsApp e relacionamento pessoal. Por quê? Porque esse cara, é o que a gente chama de cliente campeão. Então, esse aqui é um cliente perdido, já era, esquece, nem adianta ficar correndo atrás desse cara, só que esse aqui é o cliente campeão. Esse sujeito, é o sujeito que mais te traz margem. Ele mais te traz margem. Ok? Deixa eu facilitar a sua vida. Facilitar a sua vida. Pronto. Ele é o que mais te traz margem. Ok? É curva ABC, mas é mais elaborado que curva ABC, tá? É mais elaborado. A gente tem 12 perfis de clientes aqui. Tá? Isso aqui eu estou pegando só 3, mas tem 12 perfis. E esse cara aqui? O sujeito que ele comprou em janeiro, ele comprou uma vez só e ele já gastou 3 mil reais. Ele gastou quase a metade do cara que fez 40 compras. Esse cara aqui, bicho, é o WhatsApp, chama pra junto e também chama pra um contato pessoal. Dá brinde pra ele. Pelo menos começa pelo WhatsApp. Pelo menos. Esse cara daqui é uma promessa. Cara, esse cara aqui é uma promessa. Olha esse sujeito, velho. Esse cara comprou uma vez só, já comprou. Vamos botar duas vezes? Vai, só pra lá. Esse cara comprou duas vezes, ele é um cliente recorrente, mas ele gastou quase a metade do cara que comprou 40. Cara, esse cara aqui e por aí vai. E por aí vai. E por aí vai. Vamos pegar mais um exemplo aqui só pra vocês entenderem. Vamos abrir mais uma coluna aqui. Vamos pegar aqui o cliente D. O cliente D, ele comprou, a última vez que ele comprou foi em, bota aqui, foi em setembro de 2023. Ele comprou 30 vezes e gastou, sei lá, 12 mil reais. Ele era um cliente melhor do que o cliente B. Só que o que aconteceu? Você deixou ele escapar, porque já faz um tempo que ele não compra. Esse cara aqui, você tem que resgatar. você tem que resgatar. O WhatsApp mais, vou botar aqui, mais, vou botar, vou botar brinde, vai. Olha que brinde é uma palavra tão ruim, né? Vou botar aqui. Mais, convite para evento ou presente. porque esse cara, ele tem um nome, a gente chama ele de ex-campeão. Ele era um cliente campeão, quando a recência dele estava alta, ele era campeão, só que por algum motivo seu processo comercial deixou ele escapar. Aí ele virou um ex-campeão porque ele já, ele já faz, vamos botar até outra coisa aqui, vamos botar que ele é, é um campeão se despedindo. Vai, a gente tem o, o campeão se despedindo. Ele não é um ex-campeão ainda, vai, mas ele é um campeão se despedindo. Esse sujeito se despedindo. Você tem que trazer ele de volta, senão ele vai embora. Ele é um campeão se despedindo. Tudo bem? Entendeu? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti